Bom, então, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, número 234, o último PTD de 2017. Sombra, Sombra, vamos ver o que nos aguarda o último PTD de 2017, que falar para você, Sombra, se fosse fazer uma retrospectiva da sessão hidróxido de alumínio de 2017, PTD, um banho de boa, velho, ia dar um vídeo de duas horas, né, Sombra? Ia dar uns 10 litros de hidróxido, Márcio. Começar a comprar de barrica já o hidróxido de alumínio. Mas não tem problema, Sombra, vamos lá, vamos trabalhar, tem sessão, beijinho. Tem, temos que mandar um salve para o César Zuntini, que é nosso aluno de teologia e autoconhecimento. Ele é da cidade de Piracáia, São Paulo, é médium do terreiro das sete linhas, cujo regente é o Caboclo Sete Estrelas. Mande um salve para a Adriana Rezende, Rui e Felipe, para a mãe Sílvia de Yansã e todos da tenda de Umbanda Aldeia de Oxóssi, Ogum e Yansã, casa da Caboclo Yara, de São Paulo, capital. A Adriane fez aniversário no último dia 13 de dezembro. E mande também um axé para Rogério Cardoso Mesquita, o pai Claudemar, do reino de Ogumegê, de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul. O Rogério também aniversariou, só que foi no dia 17 de dezembro. Eita povo, galera, para todos vocês, um grande abraço do Manibó, axé do Manibó, que Oxalá abençoe a todos. Adriane e Rogério, feliz aniversário, feliz ano novo, tudo de ruim para trás, tudo de bom para frente. Que Oxalá, com todos os oriciários guias e protetores, os abençoe com saúde e proteção, paz, luz e prosperidade. E que os seus sonhos se realizem no ano novo de vocês. Certo, sombra? Vamos às perguntas de hoje. Perguntas dos teletipos interespirituais no encerramento das luzes de 2017. Pergunta 1. Passei por uma consulta com uma entidade que disse que meu orixá é Yansan. Eu fiquei um pouco confusa, pois não acho que tenho as características dos filhos de Yansan. Daí, no dia seguinte, resolvi acender uma vela para cada orixá em agradecimento a eles. A vela de Yansan foi a que, além de chorar bastante, terminou primeiro, enquanto as outras velas ainda estavam pela metade. Gostaria de saber o que pode significar isso, Márcio, e o que eu posso fazer? Muito bem essa colocação. Gostei pra caramba. Vamos lá. Irmã, isso pode indicar, eu não sei como que foi toda essa sua encomenda nas horas de firmar as velas, as palavras que você usou. Mas eu acho que é uma forma que Yansan tem para se manifestar a seu favor. Ela pode até não ser seu orixá de frente. Pode não ser o seu orixá de junto. Mas está falando para você naquele momento. Minha filha, estou com você. Estou te ajudando. Estou te abençoando. Pode até ser que se você vá em uma pessoa séria, que jogue buz ou outra forma, para verificar quem são seus orixás de frente e adjunto, que ela não fale nem que Yansan. Dê aí, por exemplo, se ela ia manjar com algum. Mas o que fica claro é que Yansan está te abençoando. E pode, sim, ser a sua orixá de frente ou adjunto. Mas isso não significa que isso seja obrigatório. Por exemplo, eu sou Xangô com Yemanjá. Um orixá que sempre se manifesta muito a meu favor é o Xum. É engraçado isso, mas é real. E eu tenho certeza absoluta e confirmado três vezes em pais de santos renomados, de muito respeito, que eu sou Xangô com Yemanjá. Então é só para te dar uma dica. Também, minha filha, você não é uma pessoa que vai ser pai de santo nem mãe de santo. Então, sabe o que você faz? Cultue Yansan até o dia que chegar a informação, de uma forma espontânea e que seja verdadeira, e que seja de uma forma respeitosa, de uma forma correta, para que você possa confiar nessa informação. Enquanto você não sabe quem é seu orixá de frente e adjunto, vai firmando para Yansan. É a minha opinião. Shadow. Eu acho que está perfeita, Márcio. E outra coisa, a entidade pode ter dito a ela quem era o orixá que estava à frente dela naquele momento. É verdade, minha filha. Pode ser que a entidade tenha verificado, não seu orixá de frente, mas a entidade que está à frente neste momento da sua vida. Que é isso que acontece muito. Eu sou Xangô e Emanjá. Eu me sinto, por incrível que possa parecer, num momento muito obaluaê. Eu estou num momento muito obaluaê da minha vida. O obaluaê certamente, de alguma forma, está transformando e guiando minha vida nesse momento. Não significa que ele seja o meu orixá de frente. É o orixá que está à minha frente neste momento, nesta etapa, neste ciclo da minha vida. Muito bem lembrado, sombra gratidão, meu irmão. Então vamos para a permita de número 2. Estou na Umbanda há uns 3 anos. Fiquei sabendo pelas entidades da casa quem era a minha entidade. Fiz todos os fundamentos pedidos. Eu lavo, cuido e faço orações com velas firmadas e bebidas sempre. Mas até agora não vi nenhuma melhora na minha vida espiritual e nem material. Fui informado há pouco tempo que vou ter que fazer um amassi, um obi e um bori. Qual o fundamento desses rituais e, na sua opinião, o que vão influenciar na minha vida, Márcio? Olha, meu filho, o que dá para falar desde já... Você está falando, meu filho, que está na Umbanda há 3 anos, mas a forma do que está sendo feito, conduzido as coisas para você, me parece mais candomblé do que Umbanda. Não que isso seja negativo, só não é Umbanda. Mas vamos lá, vamos dar a resposta que você precisa. Meu filho, claro que você fazendo orações, fazendo firmeza, atraindo a força das suas entidades para você, isso ajuda a te dar ferramentas, te dar recursos para que você mude a sua vida. Não fique esperando transformações de fora para dentro, pelo amor de Deus. Eu estou cansado de falar isso. A vela vai te dar força, vai te dar coragem, vai te dar disposição. Mas no fim da história, quem muda é você. Por decisão sua. Agora, está falando, vai fazer um amassi, um obi e um bori. Amassi é o banho mais sagrado que existe na Umbanda. É bom, é maravilhoso. Utilizado no batismo, utilizado para purificação da coroa do filho. E realmente, abre os canais energéticos, aproxima guias, melhora a sua comunicação com o plano espiritual positivo. É importante, sim. O obi depende muito da casa, o que é fazer o obi. Mas o obi vai verificar, daquilo que eu sei, vai verificar quem é o seu orixá de frente, quem é o seu orixá adjunto, fazer um assentamento desses orixás na sua cabeça, para que você possa ter a força desses orixás que regem a sua vida com mais intensidade. O axé desses orixás com mais intensidade na sua vida. E bori, a palavra bori, só por bori, é um banho de preparação. Agora, precisa saber o que é, bori de descarrego? É um bori de Ogum? É um bori de Aô? É um bori do quê? É um bori de iniciante? Preciso saber o que bori que é, porque bori tem vários. Não existe só um tipo de bori. Mas bori é um fundamento de candomblé, não é um fundamento de Umbanda. Na Umbanda a gente usa banhos de ervas, mas não chama de bori. Bori é um banho que tem uma ritualística diferente. Isso vai te ajudar? Se for feito com propriedade, se for feito com respeito, se for feito com fundamento, pode te ajudar sim. Mais uma coisa eu digo para você, meu filho. Se você não mudar, você não assumiu um compromisso, um comprometimento de transformar a si mesmo, nem se Jesus Cristo descer na terra e pôr a mão na sua cabeça, você não vai mudar. Por quê? Você tem que ter fé. Você tem que acreditar, ter humildade para mudar, de reconhecer os seus erros e transformar os seus erros em qualidades e utilizar as qualidades que você já tem para fortalecê-las ainda mais. Pode ajudar? Pode, nas condições que eu falei. Agora, eu não sei de onde você é, não sei seu nome, mas eu acho até que seria interessante, antes de se submeter a tudo isso, que você buscasse uma segunda opinião. Opinião minha. Porque eu já não gostei desse negócio de darem o nome da sua entidade. Isso não funciona, na minha opinião. Eu acho que cachorro, um filhotinho, você pode batizar. Seu filho, quando nasce, pode dar o nome. Agora, uma entidade que existe há tanto tempo no plano espiritual, você querer pôr nome nela, deixe que ela se manifeste na hora certa e deixe que ela dê o nome. Então, essas coisas me deixaram muito preocupado. Parece que tem gente inventando muito problema para querer vender solução. Eu não gosto dessas coisas. Mas, assim, procura uma segunda opinião. Se confirmar, você pode escolher em que terreiro você vai ficar. Certo, Sombra? Certo. Não sei se é um bandomblé ou candombanda, Márcio. É, meu filho, o negócio está pegando. Antigamente, era só umbanda com candomblé e um candomblé com umbanda. Agora, os caras já misturam jurema. Os caras misturam xamanismo. Os caras misturam santo daime. Está virando o samba do crioulo doido. Está difícil, viu, Sombra? A última que eu ouvi, a nossa aluna falando, o cara do santo daime, que se dizia da umbanda também, falou que a umbanda se divide em sete graus. E que o grau do YouTube é o grau mais fraco da umbanda. Até essas coisas a gente tem que escutar, Sombra. Sem comentário, Márcio. Não carece, meu. Então, vamos, Sombra. Sem comentários, para a pergunta 3, vai. Passei algumas vezes com uma entidade, porém, tenho achado estranho algumas coisas que ela tem me falado. Coisas do tipo, o dia que você cair, vou ter que cortar seu mal pela raiz. Ou, depois você me paga a consulta. Tudo isso de forma sarcástica. Na última vez, essa entidade mandou eu acender uma vela marrom que ela cruzou e mandou que eu escrevesse meu nome na vela e afirmasse numa praça e pedisse para o povo da rua abrir os meus caminhos. Não acendi, pois não vi fundamento nessa firmeza e por não estar mais confiando na manifestação dessa entidade. Suspeito que haja interferência do médium, até mesmo a missificação. O que você acha, Márcio? Eu acho que você está plenamente correto. Vamos lá. Por que eu acho isso? Meu filho, depois você me paga a consulta. Se você cair, vou cortar. Velho, entidade de luz não faz isso. Exu não faz isso. Pomba gira não faz isso, filho. Exu pode ser até sarcástico, mas não neste âmbito, não desse jeito. Isso é coisa de gente encarnada. Isso é coisa de animismo e mistificação. Você está correto. Outra coisa que eu me baseio para falar isso é que a vela marrom é uma vela de Xangô. E o que Xangô tem a ver com o povo da rua, eu não entendi. Se fosse uma vela vermelha, ah, é Ogum, tem a ver com os caminhos, tem a ver com o povo da rua. Pega a malandragem, pega um pouco o Peixu. Se fosse uma vela azul escura, você poderia falar, ah, dependendo da doutrina, também pega a Pau Ogum. Agora, Xangô, o que tem a ver com esse povo de rua? É gente que não tem conhecimento nenhum querendo dar palpite, querendo fazer bonito, querendo achar que está arrasando. Desculpa o termo, gente. Pessoas idiotas, não tem outra coisa para falar. Elas não percebem que elas atrapalham. Muitos consulentes de coração limpo, de boa fé, vão passar com esse ser humano e vão receber orientações erradas e não vão alcançar as suas bênçãos. E essa pessoa não percebe quantos karmas ela está amarrando com as pessoas, ela está impedindo direto ou indiretamente de alcançarem as suas bênçãos. Trabalho espiritual é um negócio muito sério e eu vou recorrer, mais uma vez, em milhares de vezes que eu já usei essa frase aqui, ao nosso querido caboclo mirim do Benjamin Figueiredo, que fundou a tenda mirim, que falava, umbanda é coisa séria para a gente séria. Se você não é sério, se você quer brincar, procura outra religião. Meu filho, troca o médium que você está consultando no terreiro e se não der certo, troca o terreiro. Não tem o que falar, né, Sombra? Sem dúvida, Márcio. Estamos atirando pedra no povo da rua e na nossa umbanda. Parpiteiro é uma coisa complicada. A minha terra nós chamamos de parpiteiro. Nós estamos do interior. E galera, desta forma absurda, com três perguntas do arco da velha, encerramos o último PTD, sem ter que acessar hidróxido de alumínio, né, Sombra? Foi muito hidróxido esse ano, Márcio. É, cara, eu estou meio saturado. Agora tem que tomar champanhe. É, champanhinha, final de ano. Boa Sombra. Eu vou eleger a champanhe, meu novo remedinho. E galera, gratidão por tudo que vocês acompanham o PTD. Continua mandando perguntas. É importante a sua participação. Quer mandar pergunta? ptd.com.br Quer pedir se é só um beijinho? Salve.com.br E eu quero saber de você, cidadão, cidadã, nesse final de ano, muitas indiférias coletivas, muita gente ralando pra caramba, mas o que você vai fazer sábado, às 9 horas da manhã? Ai, Márcio do Céu, eu vou ter que sair e fazer um monte de compra pro reverão. Não! Primeiro, novo vídeo do Banibor, o último de 2017, efetivamente. Balanço 2017. Pra balançar as estruturas, pra botar você no cantinho da disciplina, pra pensar, o último vídeo do ano, eu e o Sharon, aguardamos você, no sábado 9 horas da manhã, pra balançar a sua estrutura. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho